Jesus estava muito próximo de Deus e que ele estava vencendo tudo aqui Ele venceu o pecado, venceu a tentação, venceu o mundo O adversário chegou pra ele e falou assim pra ele Lança-te daqui abaixo, você tá com fome? Come pão, eu posso te dar pão? Assim o diabo faz na minha vida e na tua vida Ele te oferece coisas pra te afastar de Deus Projetos que pra você vai dar certo, mas pra Deus É coisa do diabo É coisas que o adversário coloca na tua vida Nós temos que buscar a presença de Deus, temos que clamar Porque o adversário ele tá rodando a cada um de nós todos os dias O adversário tá todo momento tentando dar uma rasteira em mim e em você E o laço muitas vezes tá preparado Através da oração você corta o laço Através da oração o adversário não tem poder contra a tua vida Não aceite isso na tua vida Fale pro Senhor Jesus nessa noite em nome de Jesus Em nome de Jesus o laço que o adversário tinha contra a minha vida nessa noite foi cortado Em nome de Jesus a cilada do adversário contra a minha vida A partir de hoje não irá prevalecer O que o Senhor fala na palavra dele Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará E toda língua que se levantar no dia do juízo tu condenarás Jesus está nessa noite falando pra mim e pra você O adversário pode vir por um caminho mas Deus irá abrir sete pra você passar A livramento de Deus pra tua casa O adversário queria matar a tua família, roubar a tua alma Mas em nome de Jesus a partir de hoje ele não irá prevalecer A partir de hoje a igreja de Deus, a partir de hoje a cura A partir de hoje o Senhor Jesus tá abrindo o caminho pra você passar Mas ele diz pra você assim nessa noite Entra por essa porta Entra por esse caminho que eu sou eu que estou abrindo Eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta Você tava com pouca força mas não negou o meu nome Continua assim, continua clamando, continua orando Se desprende desse mundo Se desprende daquilo que o diabo quer que você, que acontece na sua vida Glória a Deus, aleluia Santo, santo, santo É o nome do Senhor Jesus Glória, 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 glória Seja nada a ti Receba a glória do Senhor sempre sobre a tua vida nessa noite Derrama, Senhor, a tua porção, Senhor Azeite do céu, Senhor Ele, então, Deus, tremendo hoje, Pai, os teus filhos que estão aqui Vai lá na casa deles, Senhor Corta, Pai, toda artimanha do inferno lá, Senhor Envia lá o teu anjo, Pai, pra guardar, Pai Pra livrar, Pai, pra dar provisão, Pai O Espírito de Deus vai lá, Senhor, e corta, Pai Toda ferenda, toda obra de macubaria nas esquinas Pra roubar, Pai, a vida deles, a alegria deles Em nome de Jesus, que é a tua espada, Senhor Possa, Jesus, entrar, Pai E começa a cortar, Senhor Corta nessa noite, Pai, toda oferenda Corta, Senhor, através do teu anjo Coloca o teu sangue e remenor na porta, Pai De cada vida que está aqui, Senhor Que eles possam, Pai, sentir a tua glória, Senhor Que possam ser batizado no Espírito Santo Que possam sentir a tua glória, Senhor Em nome de Jesus, através do teu nome, Senhor Glória, glória, glória Seja nada a ti Este, Pai, é teu azeite, Pai Derrama a tua glória, Senhor Para que possa sentir algo novo de ti Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor é aquele que vai adiante de nós E direitos, caminhos nortos, aleluia Ele quebra os ferrúrios de bronze O Senhor de lançar a palavra Eu quebro o arco, corto a lança Eu queimo os carros, o fogo Aqui entra, porque eu sou Deus Eu serei exaltado na terra Eu serei exaltado no céu Não há homem que se coloque diante de mim E tente contra mim, porque eu sou Deus Antes de você nascer, eu já te conhecia Antes mesmo de você pronunciar alguma palavra Eu já sabia, eu queria te responder Não se preocupe com aquilo que vai passar amanhã Mas se preocupe apenas nesta noite Em buscar a minha presença Porque eu estou procurando um povo zeloso De boas obras, um povo que está querendo me buscar O Senhor fala nesta noite Ouvi-me nesta noite Ouvi-vos que estão aqui É tempo de buscar a presença do Senhor Jesus É tempo de dobrar o teu joelho na tua casa E começar a profetizar sobre o Pai É tempo de você profetizar E a oração da tua quadra Da tua família O adversário não quer que aconteça O avivamento neste lugar E ele tem enviado muitas pessoas Pra tentar roubar Aquilo que o Senhor tem preparado Pras vidas desta cidade Mas o Senhor diz Nesta noite Não é inferno que impeça o meu trabalhar Não é inferno que impeça Aquilo que eu tenho preparado Porque não foi o homem que projetou Não foi através da vontade da carne Mas foi através do meu espírito E não é inferno, não é inferno, não é inferno No alemão, no ar de manha No apontestade do inferno Que impeça Porque eu sei o que eu tenho feito Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito De cada um de vocês que estão aqui Eu sei aquilo que eu tenho comprometido contigo O meu compromisso não é com o homem Aleluia O meu compromisso não é com aquele que está no mundo Mas é com aqueles que estão na minha presença Oh, Espírito de Deus Derrama a tua glória, Senhor Oh, Espírito de Deus Renova, Senhor Aqueles que estão com o coração desanimado Aqueles que estão cansados, Senhor Preciso de algo de ti Uma palavra do Senhor nessa noite Fala conosco, Senhor Fala conosco, Senhor Fala conosco nessa noite, Senhor Nós te pedimos, Senhor Nós queremos sentir a tua presença Não queremos estar em mais um culto E não sentir a tua presença Nós sabemos, Jesus Que precisamos de ti Nós precisamos ouvir a tua palavra, Senhor Oh, Espírito de Deus Levanta, Senhor Oh, Espírito de Deus A cada um, Pai Que entrou neste lugar E aqueles também que não puderam vir Espírito de Deus Alcança, Pai Oh, da resistência, Pai Da firmeza espiritual, Pai Que possa ter raiz espiritual Pra que possa ser firmado em ti Firmado na tua palavra Enraizada em ti, Pai Que nem o vento contrário, Pai Que nem o vento, Pai Derrupe, Pai A casa que está firmada em ti Que nem o vento, Pai Que vem contra nós Possa impedir, Pai Nós dissemos adorador Diante de ti Diante da tua presença Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus Haja restauração, Pai Em nome de Jesus Haja multiplicação, Pai Que haja libertação, Pai Se por altura, Pai Houver algum demônio escondido Lutando, Pai Em nome de Jesus Não prevaleça Aproveita o nome de Jesus Diz o jeito dos espíritos, Pai Que nenhum demônio Nenhuma potestade Possa prevalecer Porque através de ti Temos armas E fortalezas em ti Para destruir Todas as artimanhas Todas as fortalezas Do inferno, Pai Em nome de Jesus O Senhor falou Na sua palavra Eis que vos vou poder Para pisar em serpentes E escorpiões E eles não farão dano algum, Pai E eu creio plenamente Nesta palavra Tenho convicção, Pai Que não existe nada, Senhor Que possa nos atingir Somente o Senhor Pode nos tocar Somente Deus pode Tocar em nossa alma, Pai A nossa alma é tua, Pai A nossa família Determinamos aqui Que é tua, Senhor Não é do inferno, Pai Ele não tem poder contra nós Porque a nossa base Está firmada em ti A base da nossa vida É a santidade, Pai A base da nossa vida É a adoração E nós estamos aqui Firmados nisso Em santidade e adoração Então, Senhor Se verdadeiramente O Senhor confirma Esta palavra que falei Se o Senhor Confirma aquilo Que eu estou falando, Pai Como sinal, Pai Derrama a tua presença, Pai Como sinal, batiza, Pai Como sinal, cura Se houver alguma enfermidade, Pai Alguém que esteja enfermo aqui E o Senhor possa, Jesus, dar cura Toca, Senhor, no ventre Toca, Senhor, na cabeça Troque cada membro do nosso corpo Que possa sair daqui curado, Pai Através desta palavra, Senhor O Senhor confirma E no outro dia, Senhor Possa ver testemunho Não somente de cura, Pai Mas de salvação Que a vida possa ser mudada, Pai O Senhor é a vida, Pai O Senhor é a vida Para aquele que está morto Aqueles que estão afastados Do teu caminho Aqueles que estão desviados, Senhor E não estão com desejo De vir na tua presença Que haja esperança Ah, Jesus querido Deus de glória Brota a esperança Porque o Senhor falou Ainda a esperança Para a árvore cortada Ao cheiro das águas Brotará Ao cheiro da tua água, Pai Que emana no trono, Pai Essa árvore que está cortada, Pai Há esperança para ela, Senhor Essas vidas que estão longe Do teu abisco Há esperança Porque a vida chegou neste lugar Há esperança Para aqueles que estão No mundo das drogas, Senhor Há esperança Para aqueles que estão No mundo do crime Das bebidas, Senhor E que tem andado longe Do teu caminho, Pai Oh, encontre eles lá, Senhor Onde quer que estejam Em cada canto Nessa cidade Começa a libertar Que haja o avivamento, Pai Aviva, Senhor, este lugar Balança, Senhor, esta cidade Balança este bairro, Pai Que o adversário não tenha poder, Pai Que a dota maldição hereditária Arranca, Pai, as maldições hereditárias Que esta cidade possa ser conhecida, Pai Como a cidade que busca Deus Arranca, Pai, este espírito de idolatria Arranca este paganismo deste lugar Arranca, Pai Que todos possam conhecer O verdadeiro evangelho Aquele que cura, liberta e salva Purifica e leva pro céu Oh, Espírito de Deus Aleluia, glória É o nome do Senhor Jesus Nós te louvamos Vem dizer o Senhor Oh, Espírito de Deus Esteja conosco neste lugar Aleluia Glorifique ao Senhor Jesus Aleluia, 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 aleluia Enquanto você dá glória O Senhor Jesus vai descendo na casa Enquanto você dá glória O Senhor Jesus vai visitando a tua família Começa a se desvir nessa noite Se derrama de um jeito que você nunca se derramou Começa a falar com Ele Porque Ele quer falar contigo nesta noite A partir de hoje Se você abrir o teu coração totalmente pra Deus Ele irá te visitar nas madrugadas Ele irá falar contigo E você terá visões Porque o Senhor Jesus é quem dá balão Aleluia Oh, Espírito de sua porta e bato Se você abrir o teu coração Eu entrarei Eu se arei contigo Eu entrarei na tua casa Eu estarei contigo na hora do almoço Eu estarei contigo na hora do trabalho Andarei contigo por essas ruas Mas eu preciso que abra a porta do coração Diga pro Senhor Jesus Senhor, eu abro a porta do meu coração Nesta noite Eu abro a porta do meu coração Pro Senhor entrar Eu abro a minha casa Minha família, Senhor Toda pra você entrar Entra, Senhor, no meu trabalho Entra, Senhor, na minha família Entra, Senhor, na porta Jesus, na minha casa Tenha liberdade pra fazer aquilo que o Senhor quer em mim Diga pro Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor De Jeremias não sabia falar E ele chegou pro Senhor E falou Eis-me aqui, Senhor Quem sabe você se ache incapaz De fazer alguma coisa Quem sabe você fale pro Senhor Eu não tenho talento nenhum, Senhor Eu não tenho nada, Senhor Eu não sei nem falar direito, aleluia E você apenas precisa entender Nesta noite Diga pro Senhor Jesus, eis-me aqui Isaías também falou isso pro Senhor Eis-me aqui, Senhor Isaías se sentia sozinho Porque o seu tio tinha morrido Até que chegou o momento Que ele teve uma visão E o anjo chegou pra ele E ele falou Eis-me aqui, Jesus Eis-me aqui Aleluia Eu tô sozinho Mas eis-me aqui E o que aconteceu Ele olhou pro céu E viu Jesus Assentado no trono É assim Quando eu e você Se derramando Na presença de Deus Nós vemos o trono do Senhor Temos visão espiritual Pra entender aquilo que o Senhor Quer conosco Mas você precisa Nesta noite Dizer pro Senhor Eu me entrego Senhor Na tua presença E o Senhor Pergunta pra mim E pra você O que você quer que eu faça Que queres que eu te faça Nesta noite Não há problema impossível Que eu não possa resolver Não há nenhum detalhe Nesta vida Que eu não possa reparar Mas você precisa abrir Dar a brecha Pro Espírito de Deus Não dê brecha Pro diabo Mas dê brecha Pro Espírito Santo de Deus Tire tudo aquilo Que impede você De sentir a presença Do Senhor Diga pro Senhor Glória ao teu nome Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo De Deus Aleluia Glória ao Pai